E aí moçada, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Lopes de língua portuguesa e a aula de hoje vai ser sobre o efeito de sentido das figuras de linguagem. Mas para que a gente possa entender um pouquinho as figuras de linguagem, a gente precisa entender primeiro o que é denotação e conotação. Vamos observar então. Vamos lá então. O que é denotação? Ocorre denotação quando a palavra é empregada no texto, em sua significação usual, literal, referindo-se a uma realidade concreta ou imaginária. Já a conotação, ocorre a conotação quando a palavra é empregada em sentido figurado, associativo, possibilitando várias interpretações. Ou seja, o sentido conotativo tem a propriedade de atribuir às palavras significados diferentes de seu sentido original. Então, o que isso quer dizer? Para a gente entender um pouquinho melhor da denotação e a conotação, é o seguinte. Denotação é aquela no seu sentido literal, usual, com poucas possibilidades de significado. Já a conotação, não. A conotação é aquele tipo de palavra que vai te despertar vários significados, várias interpretações. Certo? Então, vamos ver aqui um exemplo para vocês compreenderem melhor. Aqui a gente tem a frase usando a mesma palavra, amargo. Na primeira frase, nós temos Aquele chocolate é amargo. Não gostei. Na segunda frase, João é um homem amargo. Está sempre de péssimo humor. Então, na primeira frase, a palavra amargo foi usada no sentido denotativo, ou seja, literal. Aquele que encontramos no dicionário e significa aquilo que não é doce, que é a palavra amargo. Já na segunda frase, a palavra amargo foi utilizada com um novo sentido, que não é o seu real. Afirmar que João é amargo significa dizer que ele é alguém desagradável. Percebam nessas duas frases que uma tem o seu sentido literal, ou seja, usual. Ele define propriamente aquilo. Na segunda, dá uma característica ao sujeito. Então, a gente pode perceber que ele é amargo em sentido desagradável, que as pessoas não gostam de sua presença. Então, leva vários significados. Então, vamos lá ver se vocês conseguem entender o que é figuras de linguagem. Vamos lá. As figuras de linguagem são formas de expressão utilizadas com sentido figurado, ou seja, em contextos que geram um sentido diferente daquele convencionalmente são empregadas. Elas valorizam o texto, contribuindo para que ele fique mais expressivo, original, ou para que consiga transmitir por meio das palavras uma emoção ou sentimento. A gente vai perceber isso nesse próximo texto, tá? Que é um relato pessoal, que tem por título Banhos de Mar. A gente vai ler esses dois primeiros parágrafos para que vocês consigam entender algumas figuras de linguagem presentes. Vamos lá, então. Meu pai acreditava que todos os anos se devia fazer uma cura de banhos de mar e nunca fui tão feliz quanto naquelas temporadas de banhos em Olinda, Recife. Meu pai também acreditava que o banho de mar, salutar, era tomado antes do sol nascer. Como explicar o que eu sentia de presente inaudito em sair de casa de madrugada e pegar o bonde vazio que nos levaria para Olinda, ainda na escuridão? Então percebam aqui nesse começo do relato algumas manifestações, alguns detalhes. Esses detalhes são aqueles que nós vamos analisar durante a nossa aula hoje. Vamos lá, algumas características. No texto Banhos de Mar, que é um relato pessoal, percebemos que o título está adequado ao enredo da história, pois mobiliza o leitor para a leitura. Estão presentes no texto os elementos da narrativa e a gente pode observar que tem personagem, cenário, tempo, conflito e desfecho. A história apresenta uma experiência vivida e há uma sequência de acontecimentos marcantes da vida da narradora, contados de maneira bem subjetiva, com uma linguagem bastante expressiva, inclusive com o uso de algumas figuras de linguagem. O que isso quer dizer? Que as figuras de linguagem têm esse papel de dar mais características expressivas, de trazer outros elementos para tornar o texto em si mais agradável, mais reflexível também. Vamos continuar então. Vamos observar o terceiro parágrafo deste relato, que diz assim, De noite eu ia dormir, mas o coração se mantinha acordado, em expectativa, e de puro alvoroço. Eu acordava às quatro e pouco da madrugada e despertava o resto da família. No trecho, O coração se mantinha acordado, que é esse que está em negrito, a autora deixa transparecer para o leitor que a sua expectativa era intensa, que vai além de uma simples espera. Para produzir esse efeito, ela fez uso da figura de linguagem denominada personificação. No restante do trecho, que é De noite eu ia dormir, mas o coração se mantinha acordado, o leitor pode perceber o estado de euforia da narradora. Ora dormia, mas queria estar acordada para viver a aventura. Para revelar o estado eufórico e contraditório da narradora, é utilizada no trecho a figura de linguagem antítese. Aqui agora nós vamos entender melhor o que é a personificação e a antítese. A personificação significa atribuir a seres inanimados sem vida características de seres animados, ou atribuir características humanas a esses seres irracionais. Esse é o papel da personificação. A antítese, ela consiste na aproximação de palavras que expressam ideias opostas. De forma simples, a personificação, que nós temos um exemplo claro, é quando você está na escola e você fala assim, olha, o braço da mesa. O braço é uma característica humana, só que o objeto é inanimado, é de madeira, um objeto da sala. A antítese, que a gente pode usar como exemplo, é em relação ao dia e noite. São elementos contraditórios, tá? Então assim é o papel da antítese. Vamos continuar a análise do texto. Vamos observar esse terceiro parágrafo, que diz assim, No bonde, mesmo tempo, começava a clarear e uma luz trímula de sol escondido nos banhava e banhava o mundo. No trecho destacado, esse que está em negrito, a narradora descreve como está o sol naquele momento. A expressão que ela utiliza para isso é Banhava o mundo. Faz o leitor sentir e imaginar quão forte o sol estava e como era importante para ela. O que provoca essas sensações no leitor é a forma exagerada de descrever a cena. Isso significa que a autora fez uso para que essa descrição da figura da linguagem fosse a hipérbole. Certo? Então o que isso quer dizer? Quer dizer que quando ela falava assim, Banhava o mundo. É um exagero. E essa figura de linguagem que usa o exagero é a hipérbole. Vamos entender um pouquinho o que é a hipérbole. A hipérbole consiste no emprego de palavras que expressam uma ideia de exagero de forma intencional. Então isso quer dizer o quê? Quando você diz assim em casa, Eu estou com uma fome de leão. Não é o animal que está com fome. É você que está com uma fome, com muita força. Então você usa o exagero. Isso é chamado de hipérbole. Vamos ao próximo trecho. O quarto parágrafo diz assim, Passávamos por cavalos belos e alvos como a neve, Que esperavam de pé pelo amanhecer. Eu não sei da infância alheia, Mas essa viagem diária me tornava uma criança completa de alegria. No trecho, a narradora que torna a cena descrita mais rica em detalhes, Só que desta vez, ela descreve os cavalos que encontra no caminho rumo ao banho de mar. Para descrever um animal, ela faz uso da figura de linguagem comparação. Qual é o papel da comparação? A comparação consiste na aproximação entre dois objetos ou seres, Por meio de uma característica semelhante entre eles, Dando um às características do outro. Possui obrigatoriamente termos comparativos. Aqui você pode observar que a comparação é um pouco mais simples. Ela vai trazer características de outras coisas, de outros objetos, Para descrever e enriquecer o seu texto. Vamos ao próximo. No quarto parágrafo ainda, nós temos Minha capacidade de ser feliz se relevava, ou seja, se revelava. Eu me agarrava dentro de uma infância muito infeliz, A essa ilha encantada que era a viagem diária. Para evidenciar a felicidade da narradora, Ela descreve a cena como uma linguagem expressiva e mais poética. Ela compara a viagem a uma ilha encantada, Como podemos observar nessa parte em negrito, que diz assim, A essa ilha encantada que era a viagem diária. Desta forma, o leitor percebe todo o encantamento e a beleza Da experiência marcante relatada na história. Essa é um exemplo de metáfora. Vamos lá, o que é a metáfora? A metáfora é uma comparação implícita, ou seja, clara, Que não possui o termo comparativo. Ela baseia-se numa associação de ideias subjetivas. Uma palavra deixa o seu contexto normal para fazer parte de outro contexto, tá? Então, na metáfora, nós não vamos ter elementos da comparação, Ou seja, termos comparativos. Vamos ao exercitando, para ver se vocês conseguiram entender. Chegou o momento de avaliar o que aprendemos. Que tal fazer a leitura de mais dois trechos do relato pessoal Banhos de Mar E responder as questões? Questão 1. Analise o trecho e identifique a figura de linguagem utilizada. Temos o seguinte trecho. O mar de Olinda era muito perigoso. Davam-se alguns passos em fundo raso E, de repente, caía-se num fundo de dois metros. Tá? Então, assim, o que a gente pode observar? Que aqui nós temos a linguagem, a figura de linguagem antítese. Tá? Fundo raso. Nós temos dois elementos contraditórios. Então, nós temos o que presentes? A figura de linguagem antítese. Vamos à questão 2. A questão 2 diz assim. Leia o trecho do relato. Essa expressão pode se configurar como hipérbole. O cheiro do mar me invadia e me embriagava. Explique o sentido dessa expressão e por que pode ser classificado como hipérbole. Aqui você tem o papel de entender qual é o papel fundamental da hipérbole nesse trecho. Que é assim. A expressão O cheiro do mar me invadia e me embriagava. Pode ser interpretada com um sentido de intensidade. É considerada hipérbole porque ressalta o exagero proposital a fim de reforçar o que foi afirmado. Aqui nós temos alguns elementos nessas duas questões estudadas na aula de hoje. Que é a antítese, que é elementos contraditórios e também temos a hipérbole, que usa o exagero para dar mais expressividade ao seu texto. A aula de hoje foi essa. Para mais aulas é só acessar a plataforma Eduque. E até a próxima aula. E até a próxima aula.